hein, minha gente, olha só, tá chegando ao fim a minha jornada aqui no SP1? Dez anos, hein? Dez anos que voaram, hein? Mas que saudade que eu já tô de você, aguenta coração. Quero aproveitar mais uma vez pra agradecer a você por todo o seu carinho, a sua generosidade, muito obrigado, muito obrigado de coração por me deixar almoçar com você nesses últimos dez anos, foi bom demais, eu sempre sonho em trazer muito mais notícias boas, imagino que é o que você quer também, não é? Por isso que a gente tá juntos aqui, pra informar, pra denunciar, pra cobrar, sugerir, observar, aplaudir os bons exemplos, valorizar o cidadão, valorizar o coletivo, combater tanta injustiça, tanta desigualdade que a gente ainda tem, né? Na grande São Paulo, na nossa capital, nesse mundo. Eu te peço aqui com todo amor, com toda humildade, que continue conosco, recebendo quem vai me substituir, que é o querido Alain Severiano. Quero agradecer demais também toda a equipe do SP1, toda a galera que bota esse telejornal no ar, muito, muito obrigado, amo muito vocês, aí ó, a turma aí ó, que coisa linda, isso aqui é um trabalho de equipe e cada dia mais eu valorizo o trabalho de vocês, parabéns a todos, né? Parabéns, ó, que coisa linda, ó, fico arrepiado aqui, vocês que fazem isso aqui, não sou eu, eu só represento vocês, vocês que fazem tudo isso acontecer. Ó, que demais. Eu vou sair de férias por um breve período e na volta do fim do mês eu vou te encontrar um pouquinho mais tarde no Jornal Hoje, tá bom? Então a gente vai continuar almoçando juntos, mais uma vez um beijo pra você, fique em paz, se cuide, vem aí o Globo Esporte e obrigado de coração. Valeu. Tchau.